Como é bom ter alguém presente que nos faz contente, alguém pra conversar Um presente é ter alguém ao lado, amar e ser amado, um amor pra namorar Abraçar, sentir o calor, o cheiro de amor, aroma no ar Sonhar, sorrir e viver, divertir e saber que o melhor é amar Como é bom estar ao seu lado, no dia dos namorados O jingle criativo deseja a todos um feliz dia dos namorados